Tchumar O canal Míndia Lixo, seu filho da puta Eu sou nunca mais velho, metade castilho, seu imaginário, caralho Eu vou te denunciar e eu também sei que prometo Eu sou nunca mais velho, metade castilho, que é santa Você está de suco, eu tenho penado, castilho, 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 castilho Castilho, castilho Castilho, 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 castilho Tchumar Tchumar 66 anos, vai para o seu quarto agora antes que vejo que nunca mais vale lutar castigo.